A oportunidade que Deus deu, sonhar e viver Projetos e sonhos que ele mesmo escreveu pra você Tira do papel e coloca em ação Se falaram que é impossível, mentiram, mas te enganaram Se falaram que é mamão É pancada e não acontece da noite pro dia Não gosto de arma nem de violência, mas eu te convoco Se pode a covardia, pra pá, se pode a preguiça Deixa de lado a desculpa, cê não é velho demais, novo demais Sonho e não tem idade, meu truta Pega uma pá e começa a cavar, desenterra seus sonhos Tira da gaveta o projeto que você tinha abandonado Se Deus tá no comando, posso garantir, ninguém frustra seus planos Pra não acontecer só se você deixar o seu sonho enterrado Por favor, ninguém falou que ia ser fácil Mas se alguém falou que era impossível mentir Sorrir é só questão de tempo, saudade Sonho realizado é luxo só de quem não desistir E quem falou que ia ser fácil Quem falou Mas se alguém